O e-tron estabelece um marco na história, não só da Audi, mas de toda a indústria automobilística. A gente tem vivido uma transformação na indústria que busca aliar sustentabilidade, tecnologia, eficiência, mas sem deixar de lado a sofisticação e, claro, a performance. Até pouco tempo atrás era quase impossível você imaginar que um carro de mais de 2,5 toneladas pudesse ser movido por motores elétricos. E mais uma vez a Audi deixa todo mundo de boca aberta, porque esse carro não só é movido por motores elétricos, mas esses motores entregam 300 kW de potência, o equivalente a 408 cv. Esse carro é capaz de acelerar de 0 a 100 em apenas 5,7 segundos, graças a um torque de 67,7 kg. A velocidade máxima é limitada eletronicamente a 200 km por hora. Toda essa potência é alimentada por um conjunto de baterias de 36 módulos, que juntas têm a capacidade de 95 kWh de energia. Esse sistema não só alimenta os motores elétricos, mas também sistemas periféricos de alta tensão, como o transformador de tensão no plug da bateria e o compressor do ar-condicionado. Por ser o primeiro SUV 100% elétrico da Audi, esse carro traz vários conceitos. A começar pelo que eles chamam de assinatura luminosa. Então você vê que a gente tem aqui atrás um LED que é contínuo, e esse LED se estende para o interior do carro, como se ele abraçasse tudo o que está ali dentro. Essa assinatura luminosa a Audi quis incorporar para que quando você entra no carro, você entenda que você está num mundo diferente, um mundo eletrificado. Ele te dá uma boa vinda para o mundo dos carros elétricos. Esse LED interno pode ser configurado de acordo com o gosto e com a climatização que o motorista deseja. Além disso, nós temos esse revestimento que é característico da versão Performance Black, que vem imitando uma lava vulcânica. Então a versão Performance Black possui essa textura como diferencial. E o que é mais interessante, cada carro possui uma textura única. Esse padrão nunca se repete. Então continuando, aqui na lateral se encontra também o plug de carregamento do carro. Esse plug tem um padrão internacional europeu, então você não vai encontrar dificuldade na hora que você precisar carregar o carro num totem que não seja o da sua casa. Ele tem o carregamento tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, para facilitar a vida também. A gente tem essas rodas imensas, muito bonitas e imponentes, com aro 21 polegadas. O carro ele é todo recheado de sensores, tanto de sensor de assistência, como sensor de estacionamento, câmeras. Aqui a gente vê alguns desses sensores e a gente chega numa parte muito interessante. Os designers da Audi, eles quiseram que quando você olhasse esse carro de frente, você já identificasse que ele é um modelo elétrico. Isso porque a grade aqui, ela é uma grade fechada. Os carros a combustão interna, eles precisam de um resfriamento maior do motor. Por isso que a grade aqui, ela é aberta, para que enquanto você se movimente com o carro, o ar passe e resfrie. Isso não acontece com os motores elétricos, eles não precisam de um resfriamento tão robusto assim. Então a grade fechada é mais um ícone desse carro da Audi. Carros como esse, estão moldando o futuro automobilístico. Não é surpresa para ninguém que em alguns anos estaremos vivendo em meio a carros autônomos. Mas será que essa realidade está tão distante assim? Eu quero mostrar para você agora duas coisas que me fazem crer que o e-tron é um carro praticamente autônomo. A primeira coisa que faz com que esse carro, ele seja um carro já preparado para ser um carro autônomo, 100% autônomo, é o assistente de faixa. Então, se eu clico aqui no cantinho, ele vai acender essas duas faixas verdes, que ele fala para mim que ele se situou numa faixa na minha via. E se eu jogo ele um pouquinho para o lado aqui, mas com a mão no volante ainda, estou me aproximando da pista, você vê que a faixa ali no cockpit fica vermelha. Então, eu estou muito próximo da pista ao lado, então ele já me avisa isso. Mas não só isso, né? Então, se eu solto o volante e continuo jogando para a esquerda, vê que o próprio volante ele joga um pouquinho para o lado para voltar o carro para o centro da faixa. Se eu faço isso muito, tiro a mão do volante e não controlo o carro eu mesmo, ele aparece um sinal de favor assumir o volante e prestar atenção na faixa. Isso quer dizer, ele está dizendo para mim que ele não é um carro autônomo, que eu, piloto, ainda preciso controlar o carro. Lembrando que ele te dá essa assistência enquanto ele entende que você quer ficar naquela faixa. Então, se eu coloco a seta para mudar de faixa, você já vê que ele não deixa mais verde aqui no cockpit, né? Ele entende então que essa função de jogar o volante para consertar o carro na pista, ela não precisa valer para aquele momento porque a seta está ligando. Então, você está indicando que você quer mudar de faixa. Outra coisa que faz com que esse carro seja praticamente autônomo é toda a questão de assistência com relação aos carros da frente. Quando a gente liga o piloto automático, eu estou numa faixa aqui, numa via que o limite de velocidade é 80, então eu vou ligar o meu piloto automático para 80 km por hora, você vê que eu configuro ele aqui no canto, então 80 km por hora, e o carro vai atingir essa velocidade. No momento, eu não tenho nenhum carro a uma distância próxima de mim que esteja a 80 km por hora ou menos. Se eu mudar de via, que tem um carro aqui à minha frente, você vê que aqui no cockpit ele vai mostrar o carro à minha frente, o desenho, e ele vai me mostrar a distância segura que eu tenho desse carro. Essa distância ela pode ser programada, mas existe um mínimo. Então, o carro vai sempre procurar manter essa distância segura do carro da frente, mesmo que isso comprometa a velocidade que eu coloquei aqui no meu piloto automático. Então, você vê que eu setei ela para 80 km por hora, mas o carro está a 78 km por hora. A segurança mantendo essa distância segura. Outra coisa que faz esse carro ser muito especial e que dá para a gente ver que a Audi realmente imprimiu tecnologia, é o reaproveitamento da energia da frenagem. Sempre que a gente freia o carro, quando a pinça pega o disco de freio, existe muita energia térmica sendo liberada ali. E esse carro, ele é capaz de reaproveitar essa energia térmica e recarregar as baterias com essa temperatura. Então, o que acontece é, quando eu freio nesse carro, você pode ver aqui no cockpit, aqui à esquerda, quando eu freio, a gente tem esse pino aqui virtual, que ele me mostra que ele está carregando a bateria de volta. Então, sempre que eu freio, esse pino me mostra que ele está aproveitando um pouquinho de energia do carro. Esse reaproveitamento de energia, ele pode ser configurado. De que maneira que ele é configurado? Sempre que o carro está parado, essa borboleta aqui atrás do volante, ela me permite regular os três níveis de reaproveitamento de energia. O nível que eu vou reaproveitar pouca energia, o nível que eu vou aproveitar o nível intermediário, e um nível que eu vou aproveitar o maior nível de energia possível. Então, estando com o carro parado, eu consigo regular qual que vai ser o meu nível de reaproveitamento de energia. A gente vê aqui no canto, se eu jogo a borboleta aqui do carro para baixo, ele diminui aqui para o nível intermediário de energia, ou seja, eu estou aproveitando um pouco mais de energia da frenagem. Se eu coloco mais um nível para baixo, ele me dá mais capacidade de energia. E se eu coloco para cima, eu consigo voltar para o nível mais básico de energia. Isso compromete o quê? Se a energia é reaproveitada a partir da frenagem, se eu coloco no meu nível mais brusco de reaproveitamento de energia, isso significa que eu também vou ter uma frenagem mais intensa. Então, você precisa se acostumar com a frenagem do carro para o nível de reaproveitamento de energia que você queira utilizar. Bom, e agora que a gente já conheceu mais desse carro, só falta falar sobre um tópico, a autonomia do e-tron. Bom, a Audi diz que o e-tron tem autonomia de 436 km pelo ciclo WLTP, que é uma medida estatística do comportamento de um motorista comum em condições reais. Mas esse carro é capaz de aprender o seu comportamento como motorista. Se você é uma pessoa que puxa mais, ou se você é uma pessoa que dirige com mais tranquilidade, ele vai fazendo o cálculo de autonomia com base no seu comportamento. De um modo ou de outro, esse carro possui um conjunto de baterias que juntas comportam 95 kWh de energia. Então, um cálculo aproximado da Audi é de que, para percorrer 100 km, o motorista gastaria em média 20 kWh de energia. E levando em conta o valor da energia elétrica, que no momento da gravação desse vídeo é de R$ 0,71, a gente teria aproximadamente, para se andar 100 km com esse carro, um custo de R$ 15 a R$ 20, o que faz a gente entender que esse é um carro muito econômico. Se a gente for fazer um comparativo para andar 100 km num carro a combustão interna e gastar os mesmos R$ 15, o valor da gasolina precisaria ser de R$ 1,20 por litro. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!